Música Eu amo o Senhor, eu ouvi o livro da minha oração, me ligou para ele no seu ouvido, no dia em que eu estou ouvindo. Canta a ele, na presença de Deus, junto a ele na terra dos rios. Canta a ele, na presença de Deus, junto a ele na terra dos rios. Canta a ele, na presença de Deus, junto a ele na terra dos rios. Canta a ele, na presença de Deus, junto a ele na terra dos rios. Canta a ele, na presença de Deus, junto a ele na terra dos rios.